Oi meninas, eu voltei com mais um vídeo de Swatches e eu resolvi continuar com o meu tema de Outubro Rosa com esse lindinho sapatilha, ele é da Nath Cosmetics, ele é da linha Nós Amamos Sapatos. Agora eu faço parte do grupo de desafios, mil esmalte e um desafio, lá no nosso IG, você pode procurar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e a marca Nath resolveu fazer parceria com o IG e o nosso primeiro tema da segunda fase é Outubro Rosa e o escolhido foi esse lindinho. Eu resolvi fazer um Swatches dele para vocês verem como ele fica lindo e como é fácil usá-lo, principalmente por ele ser um esmalte BBB, bom, bonito e bem baratinho. Vamos começar a primeira camada, esmaltação bem simples, comecei com a base, vou dar um zoom para vocês verem bem. Comecei com uma camada de base, já está sequinha e agora eu vou passar o esmalte. Ele tem um pincel flat, bem gordinho, deu para eu pegar o esmalte, deu para eu pegar bem o esmalte e passei na unha toda de uma só vez, não precisei ficar retocando. E eu adoro quando isso acontece. Dá para vocês verem que ele tem uma consistência mais grossinha e não é ralo, gente, ele é bem cremoso, bem brilhante e bem bonito. Ele é um rosão bem forte. Vou limpar as cutículas ali no cantinho, só para não deixar secar, eu gosto de fazer assim. E vou para a segunda camada para fechar bem a cor. Segunda camada, eu peguei uma quantidade bem generosa do esmalte e vamos fechar a cor desse lindinho para vocês verem como ele fica maravilhoso. Eu faço mais uma lambança, mas depois é só limpar, gente. Eu não gosto de fazer aquelas matações certinhas, eu vou sujando tudo, depois só acetona neles. Olha como ele ficou lindo e bem brilhante. Só duas camadas ele fica assim. Eu não passei top coat, eu não passei spray secante. Ele secou bem rapidinho, em uns três minutos ele já estava pronto. Depois que ele seca, ele tem um cheirinho de perfume, assim, sabe? Eu não sei explicar qual perfume, gente, mas é maravilhoso. Você pode botar o perto do nariz, assim, que você vai sentir. É bem fraquinho. Não é tão forte assim para dar nenhum problema. Eu amei o vidrinho, eu amei esse esmalte. Se eu encontrar essa marca de novo, com certeza eu vou comprar. Olha como o vidrinho é bem bonitinho, gente. Confesso, fiquei apaixonada por essa cor, por esse vidrinho. Com certeza, com certeza eu vou usar muitas vezes. Olha como ele é lindão. Mais uma última vez para vocês verem, terem certeza, porque eu me apaixonei por esse bonito. E se vocês tiverem gostado do meu videozinho, vocês cliquem aqui embaixo no like, gente. Vai ajudar muito a saber se vocês gostaram. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa para falar, pode deixar lá nos recadinhos, nos comentários, que eu vou responder. Aproveita para se inscrever no canal. Vocês vão ser as primeiras a saberem das novidades, quando eu lançar um videozinho novo, coisas novas. Eu tenho muitas coisas planejadas para o YouTube, gente. Pode esperar. E eu vou deixar vários links para vocês encontrarem esse lindinho, mais o IG, o meu IG, o meu esmalte de desafio. Tudo aqui embaixo na descrição. É bem fácil, gente. Espero que vocês tenham gostado do video. Muitos beijinhos para vocês.